Oi meu amigo, eu estou, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir e se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder e depois disso eu tenho que finalizar minha missão, eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera, mas eu te agradeço muito, viu, por, sei lá, ter se, me perdoe, estou umas três noites sem dormir, então minha mente está confusa, cansada, eu queria falar algumas coisas que eu acho que eu queria reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos, que as pessoas entendem o canal, você tem um grande amor, construção para você, então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde eu sou com o podcast, me dá algumas opções de horário, me diz ser gravado, ser ao vivo, eu gostaria de dizer minhas últimas palavras, e antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas, e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam, mas depois que eu deixar registradas essas palavras, porque se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc., podem deletar, mas no seu canal não, no seu canal ficará para a eternidade, aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz, eu quero falar algumas coisas, e depois eu tenho que fazer algumas coisas, antes da minha partida, eu estou muito cansado, me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você, mas eu estou muito cansado, eu suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade, eu queria falar o que precisa ser dito, falar a verdade, a verdade empírica, comprovada também, com documentos, com fatos, eu vou levar tudo, e me diga algumas oportunidades, primeiro se você tem serenidade no seu coração para fazer isso, e depois, me passa algumas datas para isso, eu vou ter o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos, e depois eu vou ter que fazer algumas coisas, mas eu não suporto mais essa vida aqui. muito pesado aqui, acho que já cumpri minha missão, e paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal, aqueles que as pessoas, as pessoas, não eu, nem você, as pessoas, olham como inimigos, não sou seu inimigo, meu irmão, somos irmãos, fez pelo menos o criador, posso entender que, nas diferenças existem igualdades, como o quebra-cabeça, né, as peças são diferentes para se encaixarem, no todo, e aí você vê a verdade, é importante conhecer os dois lados. os dois lados, enfim, é isso, tá, me perdoe se eu não me fiz entender, mas, pensa a respeito, depois, não precisa ter pressa, eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas, basta para deixar agendado, eu preciso fazer algumas coisas aqui antes, e, mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí, não vai estar sob controle de terceiros, mas, somente você, né, e a gente, pesa ao vivo, grava, como você preferir, amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com o Jeová a respeito, nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo, amigo que tive poucos nessa vida, pouquíssimo dos meus pares, não enche nem os dedos de uma mão, mas mostrar para as pessoas, sabe que os diferentes podem se atrair, sim, porque o elo que nos une ao mesmo é o amor, o amor dos valores do eterno, do todo poderoso, do criador, e que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos, cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual, enfim, é isso, meu amigo, antes de eu partir, eu acho que vou esse ano, posso estar muito enganado, mas eu vou esse ano, eu gostaria que marcar com você, deixa eu mandar também o pré-fixada, se você aceitar, dizer no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo eterno, pelo mesmo criador, somos irmãos, você não é meu inimigo, querido, enfim, eu posso dar um abraço antes de partir, você tem idade para si, meu filho, como eu sinto saudade de meu filho, agora eu estou sozinho em casa, e por isso talvez estou escrevendo, não escrevendo, relatando essa mensagem, pensa a respeito, escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast, eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza, a gente avalia aí, e coloca diante de Donai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção, é um privilégio e honra, eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos, que se eu deixar através dos conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar, eu sei que você não vai fazer isso, por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão, se tem nada para ser meu filho, querido, então, quer você acreditar, quer não, amou muito sua vida, sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem de enfrentar um sistema tão corrupto, mas eu já estou cansado, estou com 57 anos, estou cansado, estou cansado, eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais, ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou, mas eu queria deixar registro de algumas coisas, eu creio que talvez o seu podcast seria importante, pensa a respeito, viu, não precisa me dar resposta imediato a tudo, quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado, quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas, eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você, e depois eu vou ter que fazer algumas coisas que eu preciso fazer, a gente pode conversar antes, antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado, mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe, que eu não sei se é certo ou errado, eu não tenho ainda certeza, ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos, natural do ser humano, certo ou errado, mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou, enfim, mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão, por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos, enfim, pensa a respeito, medita a respeito, eu não sei como você determina isso, como você nomenclatura, mas fala com o criador, fala com seu mentor, não sei, como você determina, não importa, o que importa é que você tenha paz no seu coração e fazer isso e executar essa ação, eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você, que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado, eu vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito, até precisa ser dito, tá, é isso, meu irmão, é, obrigado, eu estou sozinho agora, por isso que eu estou dando essa liberdade de falar, e, é isso, não tem pressa a responder, tá, mas este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre, depois continua, né, eu não sei como você acredita, eu creio em trinidade, em continuidade, mas aqui, é, eu acho que é o meu último ano, eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi o meu último Natal, ano passado, esse ano eu não vou ter Natal, é Natal, Natal, Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada, é, é, formação pagã, você sabe disso mais do que eu, mas enfim, é, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado, e você seria o, uma espécie de guardião desse registro, que você é corajoso, embora jovem, corajoso, em enfrentar coisas, em falando a verdade, no mundo oculturado pela mentira, é, não precisa me responder agora, tá, é, quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem, é, quando você ouvir isso, você diz, ok, ouvi, e aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim, adonai, eu xudai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que ele continue a iluminar seus passos, que é a teus caminhos, eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho, querido abraço, querido, fica com Deus, fica com Adonai, com o Eterno, com o Todo-Poderoso, beijo no teu coração. Obrigado.